Música Fala moleques e bonecas, beleza? Recendível aqui, trouxemos pra vocês hoje um vídeo E bom galera dessa vez, trouxemos pro canal mais um Música Mano, vocês não vão acreditar O que eu encontrei aqui em Dubai Não sei se vocês lembram, mas eu já fiz Alguns vídeos, né? De melzinho do amor Lá em Londrina, que no caso é um melzinho Que a pessoa toma e Tipo, dá vitalidade pra ela Ela fica mais disposta Fica mais afim De fazer as coisas Tipo, realmente dá uma vitalidade Pra ela durante o dia e a noite Só que, aquele melzinho De Londrina, ele é É um melzinho meio que Assim, mais ou menos Tá ligado? Ele não é um melzinho original E eu sabia Que o melzinho original Era das Arábias Exatamente, galera E mano, eu fui na farmácia E encontrei Isto daqui O famoso Melzinho original Esse aqui É o brabo Dos brabos Vocês podem ver que tem até aqui A abelhinha e tal Tipo, o negócio é mó Check in front Exatamente, galera Olha isso, velho Esse sim É o melzinho Original Das Arábias E aí, mano? Quando eu olhei assim Na parada Eu falei Você acha que eu não vou comprar? Fui lá E comprei Mano, paguei Quanto que é esse negócio mesmo? Aqui, ó 378 de rams 378 de rams É uns 378 vezes 1.5 567 reais Moleque Isso aqui Custou 567 reais Caraca Eu não sabia que era tão caro assim, velho Meu Deus do céu Mas, enfim, mano De qualquer maneira Eu ia comprar pra conhecer o famoso melzinho das Arábias E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele, mano Eu vou abrir ele pra ver realmente como que funciona esse negócio Porque pelo que eu tô vendo Ele é diferente Olha aí Nossa Nossa, cara Isso é diferente Isso é diferente Olha isso Olha isso Caraca, é muito diferente Eu não sei se vocês lembram Mas os melzinhos que eu fiz vídeo Eles eram tipo de Tipo Abrir assim Tipo um sachê, né? E aí Esse daqui já é diferenciado, moleque Esse daqui São os tubinhos e tal Que parece tubinho de mel Ó Cara Vem 1, 2, 3, 4, 5 10 15, 15, 20 Mano, vem 20 tubinhos Beleza E aí, velho? Diz aqui que realmente o negócio é top Entendeu? Fala que tem aqui, ó Proteína Vitamina Prepequina Snebrifina E rebrineina Então assim Tem coisa boa aqui Entendeu? É pra realmente dar um ar Dar um ar Né? Eu vou até Vou fazer o seguinte, mano Eu vou tomar esse negócio Pra ver se realmente é bom Então vamos ver, gente Ó Eu vou abrir aqui Opa Opa E aí, cara? Esse daqui É O famoso melzinho das aralhas Sério? Esse é o original Nossa, mas parece um Um elemento X Tá vendo aqui? Esse é o melzinho das aralhas Nossa senhora Você vai tomar isso aqui? Melzinho do amor Meu Deus Nossa Nossa Nossa, horrível É muito forte esse negócio Eu achei que era com gosto de mel Eu achei que era mel de mel Eu lembro, meu É, própolis Caraca, eu achei que tinha um gosto de mel Porque o melzinho de lombrina Ele tem gosto de mel Agora o melzinho das aralhas É diferente, né? Bom, eu vou tomar esse negócio então Falaram que dá vitalidade Eu vou ter vitalidade, mãe Disposição em tudo Você vai tomar tudo? Hã? Você vai tomar tudo? Ué, eu vou ficar tomando pela metade Tá, então joga fora Fora da boca pro que eu quer Tá, calma aí Ó, vou colocar um pouquinho aqui, ó Ó Pelo amor de Deus Não dá pra tomar Mano, olha isso Parece choro Mano, isso aqui não dá, velho Juro, isso aqui não vai dar pra tomar, mano Isso aqui é nojeito Ai, caraca Vai, toma um gole Não, eu não vou tomar Calma aí Vamos ver E? É horrível É horrível É horrível Mano, por ter própolis, velho, ia ser horrível Velho, eu não tô zoando 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 Caraca Caraca, moleque Você não devia ter tomado aqui Bolô Você não devia ter tomado aqui Mas também esse negócio aqui vai dar uma vitalidade que você não tá entendendo Não, foi mais limado, velho Nossa, eu já tô aqui, ó Calma aí Nessas três Tá com o nariz E? Cara, não vai ter como tomar isso aqui Nossa, tomou tudo Sente o gosto, sente o gosto Credo, mano Tomou tudo Caraca É ruim Demais Tem gols de própolis Tem gols de Mano, juro Não é bom Não é bom O de Londrina é muito melhor Agora eu não sei realmente o efeito que dá Isso daí veremos Mas O que eu tava pensando? Eu tava pensando em dar esse negócio aqui pra uma pessoa, João Que ela Ela tá um pouco cansada Ela tá um pouco cansada Entendeu? Que no caso é a Laís Ah, deve ser por conta da idade É, exatamente Ela já tá ficando um pouco velha Então realmente a idade vai batendo, né? Mas, enfim Eu acho que isso daqui vai dar uma vitalidade gigantesca pra ela E ela tá precisando de amor É Melzinho do amor, ela tá precisando E eu só espero que você não conte como é ruim, né? Não, eu não vou falar Pode ficar tranquilo que não vou falar não Agora vou falar o seguinte Você comprou pra um exército, né? É, tem bastante Você comprou pra um exército Vou pegar um aqui Vou levar lá no quarto dela Olha isso daqui, velho Não, parece o negócio do Dragon Ball É, cápsula, uma cápsula Mas, enfim Ó, é isso Pode entrar Já entrou, né? É Ai, meu, lá vem É O que é isso? Tá Ai, eu não vou tomar É biotônico fontor agora O que é biotônico fontor? Isso aqui é o negócio que você tá precisando Eu tô precisando de dinheiro Isso aqui tem dinheiro aqui dentro Tô pálida Minha conta bancária, amor Esquece Ó, isso é o famoso melzinho do amor das Arábias O que é mel do amor? Não sei Cara, é um mel que vai te dar vitalidade Vai te dar disposição E por que eu tô com cara de que precisa de vitalidade? Porque você tá um pouco cansada É? Você acha? Ó Você achou? Não, eu tô um pouco cansada Deixa eu ver Isso daí vai te dar disposição Você tá dando pra você? Não, eu tô dando pra você E você já tomou? Eu tomei Você já tomou? Tomei E eu tenho que tomar? Eu tomei, na verdade, pra testar, tá? Não pra gente tomar junto, inclusive Ah, ah, esse é aquele mel que, tipo, dá um negócio? Aquele mel de Londrina, sabe? A Ana tomou isso É, exatamente A Ana tomou Você pode me casar o seu indecente? Lógico que não, você tá louca Óbvio que é Ah, é? Agora, pelo amor de Deus Ai, gente, vem aqui que eu tomo melzinho, gente Ah, segura e empolga, vai Segura a empolgação Só porque eu votei em foto ontem Eu sou bem melhor sozinha Ai, ele vai lá e pega o melzinho É, eu vi que você pode... Nossa, aquilo é vergonha Não foi, não Aquela legenda foi um pouco vergonhosa É a música Aquela legenda foi um pouco vergonhosa Ela é de lingerie Eu sou bem melhor sozinha do bai Pior você postando foto com a camisa da ex Isso é vergonhoso Eu sozinha do bai no quarto Aí eu peguei e tirei foto Mas aquilo foi uma zoeira Era só um calçolão Aquilo era uma zoeira Era uma zoeira Mas por que? Você ficou com ciúmes? Ela ficou com ciúmes Não, mas é que você tá parecendo Você tá parecendo com ciúmes Sério? Ai, que... Tá, enfim, de qualquer maneira Não, eu não tô Isso daqui Eu não consigo abrir essa jossa, ó Nossa, véi, é muito linda essa vista Eu não consigo me acostumar, juro Eu também não Mas ó Agora enfeiou Agora Agora tá bonito Agora enfeiou Agora ficou mais bonito ainda Agora tá perfeito Agora ferrou, ó A câmera, inclusive Trincou a tela, provavelmente Mas tudo bem Agora este daqui É o meu ozinho Toma outro, Pedro Ah, tá bom Minha filha Detalhe que ele quis fazer isso Bem no momento que vai sair só eu e ele Ah Ah, calma aí, segura Vai, Laís Eu achei esquisito Calma aí, Laís Ah, amiga, achei esquisito Calma, Laís Eu sei que você tá empolgada Mas assim, calma, tá? Eu tomei esse negócio Pra testar Pra ver se realmente dá vitalidade Né, durante o dia E... O cheiro horrível Não, é tenso O cheiro horrível, velho É tenso Se você quiser dar um golinho antes Você podia me levar pra tomar o suco, na moral Não tomar essas minhas Vai, vai Você tomou? Você não tomou tudo Você não tomou tudo Toma rápido É óbvio Isso daí só funciona Tomou? Ó, gostou Nossa, se isso aqui é da Arábia Do Brasil, deve ser horrível Mano, juro que o do Brasil é o melhor, velho Mas de gosto De gosto E tem uma coisa assim Que eu não gostei Eu não gostei Tem o quê? Eu não gostei A textura na história É um pouco esquisito É um pouco desagradável É um pouco desagradável Mas assim, de qualquer maneira A Laís Arregaçou o melzinho É, Laís É, Pedro Agora Nossa, bateu O quê? Bateu O quê? Nossa, não sei Ah, para, vai Eu acho que eu tô com muita energia agora Energia Eu acho que tá, hein Eu acho que tá Juro Mano, será que é psicológico? Mano, não sei Mas eu também comecei a me sentir com mais energia Eu juro que eu tô sentindo Nossa, eu tô dispostassa agora Parece que eu tomei uns três energéticos Ó, eu antes do melzinho Mas você tá zoando ou você tá falando sério? Mas você tá zoando Por que eu tô falando sério? Porque eu tomei Eu tomei E eu senti um negócio assim Eu tô apavorada Eu comecei a sentir um negócio também assim Olha, meu coração tá acelerado É sério? Ó Não tá? Tá acelerado mesmo Ai, eu passo mal pro hospital Caraca Dei um melzinho pra minha amiga Ela passou mal Nossa, mas o que você achou? O gosto é ruim, né? O gosto é ruim É, então Mas assim, vamos ver Se eu ficar disposta durante o dia É Vai ser interessante Realmente Mas engraçado Se pegar o começo do vídeo Pegar agora Parece que eu dei uma energia Deu um up, né? Deu um up Deu um up Bom, mas o melzinho é real, velho É pra isso Na embalagem tá escrito lá Que tem vitamina Um polivitamínico É um up É um up Entendeu? Dá um up e tal em tudo E é muito doido E, mano Laís tomou A galera tava pedindo muito pra eu dar um melzinho pra você Sério? Aí você foi lá e deu, né? Hã? Foi lá e deu e tomou Exatamente Comprei Sabe quanto que eu gastei nesse negócio? O quê? 570 reais, velho O quê? 570 A gente já tá visualando É esse preço? É, juro, velho Então eu posso falar Deve ser coisa tipo Coisa boa mesmo É Não, deve ser Não, não O cara Eu mostrei pro cara Porque tinha um aqui, gente Que era parecido com o de Londrina Um sachê Aí o cara falou assim Não, não, não Esse já saiu do mercado Esse já saiu Agora o que nós temos é este daqui Ele me mostrou o negocinho lá Eu falei Eita Já é uma evolução Não, já é uma evolução do sachê, entendeu? Então assim Realmente o negócio deve ser brabo Agora a gente vai ver Ó, gente Passou uma hora já Desde o momento Que a gente tomou, né Ali o melzinho E me fala O que você tá sentindo? Tô apavorada Sério? Sério Eu não sei esse negócio Mano, deu ruim E você? Bateu um negócio diferente em você, velho E você não bateu nada Não, e me deu aquela Parece que eu sou meio Ha, ha Retardado Não sei, velho Tô estranho Não, eu tô estranho Tipo, eu tô me sentindo estranho Eu tô quente, eu não sei Você tá suando? Tô suando frio É? Caraca, mano Mas assim, eu acho que é uma coisa positiva Pra finalidade Que tem um negócio Que não é a finalidade Que não é a finalidade Mas enfim É, tô bem É, não Tipo assim, real Tô suando frio Pega na minha mão pra você ver Olha isso Nossa Tá suando muito frio Tá suando bem frio Cara, não sei Só sei que tipo assim Era pra ter um outro efeito É Só que eu acho que você tá Eu acho que você tá tão É que deu um calor, né? Você tá tão bem sozinha aqui Eu acho que você tá tão bem sozinha aqui em Dubai Eu e a Luísa Sonza É, você acha que você tá tão bem sozinha em Dubai Que o negócio nem bateu, velho Bateu de jeito diferente Amigo bateu Não, bateu diferente Não bateu bem Tá batendo É? Tá Eu acho que hoje eu vou ter que ir pra balada, viu, Léo? O que que é? Acho que nós não temos que ir pra balada Acho que nós vamos ter que pegar uns gringos Nossa, essa parte não põe no vídeo Ah, vai pô Ah, não sei Vamos conhecer uns gringos Alguma coisa Não precisa sentir alguma coisa Tá diferente, hein? Tá diferente É Dubai, né? É o melzinho de Dubai Eita, pê Aí, sabe o que é o melhor? A hora que passa o efeito do melzinho de Dubai Aí eu volto ao normal Vou ali ler um livro É Aí, tipo assim Olha isso Cinco horas depois do efeito do melzinho de Dubai Bom, vem, vem Vamos torcer pra que não aconteça isso, né? Mas, de qualquer forma Eu vou finalizar o vídeo Ó, de qualquer maneira Posta lá depois nos stories Pra falar pra galera o que que rolou Rolou? É Se eu for pra baladinha também Também posta Também posta Vai que eu conheço o Shake hoje É, vai que você conhece o Shake, né? Ele só tem 70 anos Mas tudo bem Tem Shake Minions Minions, Juniors também Ah, tem Shakes Minions É óbvio Eles são amarelos E eles ficam Eles são assim Ele tem o, tipo, o Shake Neto Sempre tem Ah, pode ser o Neto do Shake Entendi Entendi Bom Mas, enfim, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostou? Deixa o like, seu safado Clica aí, ó, pra se inscrever Se inscreve no canal Pra não perder nada Pra não chegar a 30 milhões Mais rápido possível Manda pros seus amigos Pra suas amigas Manda pra geral E não perca os vídeos aqui de Dubai, mano Porque se você perder os vídeos desse lugar, meu amigo Você é louco Eu poderia falar que você é um louco insano Então, não perca Fechou? Ó, tamo juntão Segue aqui nas redes sociais Segue aqui também a Laís Pra você ver depois o resultado Segue lá, gente Pra você ver o resultado do melzinho da Arábia Vai dar bom É isso É isso Depois tem que tomar também a latinha Tá fora É A latinha Pode que é frio É Ainda bem que o Rezei não quis dar pra você Ó, tá Tá que tá Depois do melzinho Eu na balada Ó Bom É isso, gente Um beijo pra vocês Valeu, falou e Tchau Tchau